Olá, fiel bicolor! Aqui é Jessica Alves e eu vim convidar você para participar da campanha de doação de sangue, doadores de futebol clube. Essa campanha é parceria do Emopa com você, que está disposto a ajudar. Vem doar sangue, vixe sua camisa, porque doar sangue é show de bola!